O descerramento das duas placas fundamentais marcou a inauguração das unidades do Bioflocos e do Pier. O sistema Bioflocos é altamente tecnológico e proporciona um ambiente ideal para a criação de tilápia, enquanto o Pier abrigará as áreas de recria e engorda de peixes. Essas estruturas modernas e eficientes permitirão o aumento da produtividade e a obtenção de um produto de alta qualidade. O proprietário da empresa, Gilson Tedesco, conta a motivação por trás do investimento na indústria de peixes. O peixe vai ser a proteína que vai se igualar ao frango nos próximos anos. O que encarece o peixe hoje é a baixa produção. Quando a gente entendeu isso, a gente viu que tinha um espaço comercial e que isso venha a favorecer o mercado. Então, nós estamos fazendo, além de criar peixe, ações junto aos governos estaduais, municipais e federais, para que essa cadeia seja robusta, para que a gente consiga diminuir os custos. Aí nós estamos falando do custo de ração, nós estamos falando do custo de criação, da alivinagem, etc. Nós vamos fazer um processo de fomento para que os produtores também possam participar dessa fatia de mercado. Então, nós estamos falando de algo que vai gerar todo em cerca de uma faixa de 100 quilômetros, vai atingir e vai beneficiar muitas famílias e muitos produtores que têm seu tanque lá, caseiro, que agora eles vão poder ter um tanque profissional. E isso, no decorrer, a gente está estruturando para que isso aconteça. O evento reuniu autoridades locais, prefeitos da região, deputados, o governador em exercício da Arcipiana e o representante do ministro da Pesca e Aquicultura. A ocasião proporcionou uma visita oficial ao município, coincidindo com o 60º aniversário de São Jorge do Oeste. De acordo com a prefeita Leila Rocha, a empresa trará uma série de benefícios para a cidade, que vão além da criação de empregos. Além dos empregos gerados, a questão de rentabilidade para o município. Hoje, a Alfa Fiche produz 2% dos peixes do Paraná, do peixe tilápia, mas daqui a bem pouco tempo, no próximo ano, quem sabe já, estará produzindo um quarto da produção de peixes do Paraná. Então, a expectativa é muito grande de desenvolvimento de oportunidades aos nossos munícipes. O presidente da DAPAR, Otamir Martins, representando o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, ressaltou a importância da indústria na cadeia produtiva do peixe. Essa é uma indústria que vai gerar emprego, vai gerar a possibilidade de você processar o peixe daqui e colocar no mercado interno e no mercado externo, que a grande questão nossa é levar peixe para o mercado externo. E aí, essa indústria vai estar preparada para fazer isso, em consequência, beneficiar a região, beneficiar os produtores que vão estar integrados a ela. Durante o evento, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da Alfa Fiche e compreender o impacto positivo que a empresa trará para a região. Com a produção em expansão e o compromisso com a sustentabilidade, a empresa se firma como importante ator no fortalecimento da cadeia produtiva da aquicultura no Brasil. Para nós, do governo, é mais um investimento, mais uma grande oportunidade de emprego, de renda e vai permitir que muita gente que estão vizinhos daqui possam produzir e levar para esse perigo que vai ser montado aqui. Wellington Rocha, representante do ministro da Pesca e Agricultura, afirmou que estão sendo desenvolvidas políticas para a inclusão do peixe na merenda escolar. Nós estamos trabalhando isso fortemente, no sentido de que cada dia mais haja indústrias inspecionadas que dê segurança ao alimento. Quando você coloca um alimento na mesa do estudante, ele não pode ter um espinho, ele não pode ser alergênico, ele tem que ter um controle de qualidade, tem que ter higiene e sanidade. E o governo pretende ampliar significativamente e educar. É muito importante isso, porque daí a criança já aprende a consumir o pescado e nós podemos aumentar com isso o consumo per capita de pescado no Brasil e principalmente a tilápia.